Eu vou sentar na pica desse menino Sento, tento, 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 bem gostoso Pra você eu te sorrindo Vou sentar na pica desse menino Sento bem gostoso pra você eu te sorrindo Pico rindo, rebolo rindo Sento, tento, 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 tento O que eu tô gostando? Desce na pica travando, travando, travando Travando, 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 travando Travando, 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 travando Ah, 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 ah Aqui no baile funk bota elas pra sentar Ah, ah, ah Aqui no baile funk bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Eu vou sentar na pica desse menino Sinto, bota, 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 b Vento, vento bem gostoso Devaga, devaga, devagarinho Fico rico, 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 rindo Devaga, devaga, devagarinho Rebalo, rebalo, rindo Devaga, devaga, devagarinho Disgirir, disgirir, sorrindo na pica desse menino E vai sentando, sentando, sentando Que cano, sentando que eu tô gostando Desce na pica, travando, travando, travando Travando, 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 travando Oh, 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 oh Aqui no baile funk bota ela Elas pra sentar Oh, 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 oh Aqui no baile funk Bota elas pra sentar Bota lá pra sentar Obrigado.